Olha lá, aqui tá dando 89.3, é isso milionário? É Aqui ó, a gente mede a altura embaixo do paralama aqui ó 89.3 Desse lado aqui 91 92 praticamente 91.8 91.8.9 Caramba, quase 3 centímetros de diferença Vamos, o que vamos fazer agora? Vamos ver toda a parte de suspensão dela Se tem alguma coisa empenada, alguma coisa gasta, alguma bucha, alguma coisa E aí, com isso, a gente vai fazer o que? Se tiver tudo ok, aí um calcinho resolve, tá gente? Isso aqui é um ajustador vertical aqui, vai normalizar essa diferença Aí a gente precisa fazer um ajustador vertical Isso aí é recurso de fábrica, tá? Antes que venha um mal-vindo Falar de alguma coisa Vocês sabem, Henrique, inclusive, que a própria Toyota tem um ajustador vertical Fornecendo como peça original Triton 4N15 2000 e... Quando dela? 2000 e... 22 Quanto? 22, né? 2022 Agora faz 2022, senhoras e senhores Vamos fazer a troca de óleo A gente já utilizou a troca de óleo Vamos... Vamos dar uma olhada no filtro de ar dela Como é que tá Aquele X do filtro de ar Vamos ver essa altura da suspensão Que vocês viram diferente aí E pode ser que tenhamos um vídeo duplo impacto de Triton Olha aqui Triton 3.2, 4M41 Aqui do lado também fazendo uma revisão Vamos ver o que vai ser Essa aqui tá Eu trouxe a troca de óleo E... E olhar... Olhar... Essa altura E essa aqui o cliente trouxe agora o lançamento Vamos ver Conforme for Podemos ter um vídeo duplo impacto Ou sim ou não Ou... Vou ver o que que é Vou me interar dessa aqui E daquela ali Após a... Puxa a vinheta Senhoras e senhores Saltatai Senhoras e senhores Saltatai Senhoras e senhores Saltatai Aqui quem vos fala é o Detão Falamos direto da Aguantra Mecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, seu canal de camionetes classe Seu canal preferido, seu canal número 1 Assista o vídeo e fique fanzinho Seu canal mais sensacional do mundo Canal familiar de camionetes de manutenção Ó, igual o BDA não tem não E nós somos o maior do Brasil, tá? Somos o maior do Brasil Olha o nosso naive aí, seus filhos Olha o nosso naive Muito bem, o cliente acabou de sair daqui Acompanhou todo o orçamento Explicamos pra ele diversos itens para serem esticados O camionete, devido ao tempo, ele optou por fazer a troca de óleo E mexer ali no ajustador vertical Essa camionete ele reclamou, ele relatou Que o ar tá perdendo eficiência E as vezes você fala assim Eu vou mexer no ar, né? Não, é lá no radiador o problema Vou mostrar pra vocês E a gente vai tentar dar uma limpada ali sem desmontar E ele falou que em outra oportunidade Vem mexer no radiador da camionete Mas eu vou explicar isso tudo pra vocês Neste vídeo Vamos lá conferir a camionete? Certamente que sim Todo mundo fazendo serviço silencioso Todo mundo Ó, o samurai tirando chumbo ali da roda O milionário desmontando aqui E adivinha quem faz o pandeiro? Quem liga o pandeiro? Até o compressor começa a funcionar, ó Não tinha outro serviço pra você fazer? Tinha que ser esse aí Tinha que ser esse agora? Tinha que ser esse agora Já que vocês viram ali a limpeza do alojamento do filtro de ar Nada melhor do que a gente ver o que tinha impureza No alojamento do filtro de ar Não é mesmo? Olha aqui Isso aqui tava lá, Celso Lá dentro do filtro de ar Do componente Daquele sistema Olha lá A sujeira Olha o filtro de ar ali Por isso que a importância do protocolo águia Tirar, lavar, desmontar Peito de aço lavado Outro peito de aço já tá lavado aqui, ó Aquele peito de aço dianteiro Esse aqui é um protetor plástico Fica atrás dele, né? Já tá também lavado Tá ali o pequeno samurai tirando chumbos Olha o chumbos velho na mão dele Tirando chumbos pro balanceamento Vai ser lavado Serão lavadas as rodas Aqui vamos tirar os amortecedores Pra tocar os amortecedores do dianteiro E colocar o gestor no vertical Do lado do motorista Tem que fazer Senhoras e senhores Tem que fazer E não tem como você Mexer em autossuspensão Quando tem bucha de amortecedor Fraca já Fragilizada Não tem como Então tem que fazer Quer ajustar Tem que trocar Beleza? Ó o filtro aqui Ó o filtro Olha isso aqui Não, olha isso aqui Olha lá Caramba Rapaz Olha isso Olha o terra que caiu daqui Você tá doido o motorista E claro O X do filtro Já expliquei pra vocês Em outros vídeos de Triton Né O X Que fica em cima do filtro Ali ele será lavado também Daqui a pouco Quando a gente for montar O filtro novo Vocês vão ver O X Do filtro de ar Vamos tirar fora Os amortecedores Certo? Deixa eu ver se eu consigo Abaixar aqui Mostrar pra vocês O radiador Que o cliente também viu Cadê ele? Aqui Olha lá Vamos ver se eu consigo Aqui Olha lá Como que tá Deixa o cabo Tá aqui Vamos lá Olha lá Olha aí Tá vendo? Então Fistou o vidro ali E o radiador Pegou algo aqui A gente falou pra ele Tirar esse radiador fora Fazer uma lavagem Do filtro Fazer uma lavagem Do painel frontal Virem de fazendo Tira a grade dianteira Desmonta a frente ali Tira o radiador fora Lava toda a frente E coloca O radiador novamente Com aditivo novo Com tudo Quando ele falou Do filtro Da perca de eficiência Do Do Ar-condicionado Às vezes você vai Na carga de gás Alguma coisa Não Tá mais relacionado Com a certeza Naquele Naquela sujeira ali No radiador de água Aí não Refrigera muito bem ali O condensador esquenta E pode dar Esse efeito Pode dar Esse sintoma No Condensador Do ar Beleza? Ou seja Um sintoma No ar-condicionado Algumas pessoas Já me relataram Várias vezes Que quando a cabernete Aqueceu O ar parou de funcionar Já aconteceu Já ouvi esses relatos Também Então Quando tiver Esse tipo De situação No ar-condicionado Vai lá E vamos checar O radiador E aqui se confirmou Que ele estava sujo Realmente sujo Beleza? Então é isso Aqui na traseira Vocês viram Essa camionete Ela tem Você vira Que eu passei Com facilidade aqui? Você vira Como eu passei Com a facilidade aqui? Hã? Olha aí Ela tem kit conforto Uma traseira Vamos remover Vamos remover Esse step dela Fazer a revisão Que vocês já conhecem Vamos conferir A calibragem antes Né? Eu gostei De conferir a calibragem Porque as vezes Você esquece De calibrar o step Você calibra os pneus Do caminhonete Esquece do step Tem que calibrar Também Naquela Nas calibragem Na calibragem É Semanal Que você faz Na camionete Beleza? Senhoras e senhores É isso aí Então acompanha Todo esse serviço Vamos colocar Um ajustador vertical Aqui E essa camionete Vai ficar Nota 10 Nota 10 Quilometragem Então Quilometragem Quilometragem dela 60 mil quilômetros 60 mil km 22, 23 4N15 Sensacional Como eu sempre falo Para vocês Né senhoras e senhores O step Agora você imagina O cliente Indo para um casamento E o pneu furo Ele precisa remover O step Pode baixar E ele precisa remover Esse step aí Dá uma olhada Sem falar Que se fica muito tempo Ali parado Num canto só Ele vai desgastando Aqui a lateral do pneu Vai dando Esse desgaste aqui Olha lá Vamos conferir Ali a pressão E esse step Ficou para cima O bico Né Aí para conferir Tem que baixar Bom A vantagem De você baixar o step Para conferir A calibragem Qual que é E você dá Uma movimentada Na máquina Do step E aí movimentando ela Você se certifica Que ela não está Emperrada Tem isso também Olha que coisa de terra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, olha aí Tá até na... Faz até pra plantar soja ali Mas tá tranquilo Vamos Bom, tá cheio Não é que tá cheio Não tá murcho Tem uma quantidade de ar aí dentro Vamos Vamos ver, cadê o calibrador aqui? Tá o calibrador lá, vamos olhar a pressão dele Ele tem ar Ele tá com ar, olha isso Então, isso aqui é o nosso padrão de trabalho Certo, gente, vamos fazer uma revisão aqui Rodas balance... Olha lá as rodas lavadas com balanceamento ali Vocês acompanharam a lavagem das rodas Vamos ver como é que tava A pressão desse pneu Como é que tava a calibragem desse pneu 20 libras Daria pra rodar Não ia ficar na mão não, é isso, né? 20 libras Ou seja, não ficaria na mão Mas um pneu de estepe O ideal está com uns 35 libras Até 40 alguns deixam Justamente porque ele perde pressão E quando perder essa pressão Você teria uma reserva De pressão no estepe Beleza? Então é isso aí, ó Vamos fazer a limpeza agora ali E agarrar na orelha Olha isso aí Protocolo águia Mola lavada Mortecedor novo Essa coifa da direção tava furada Sabe quanto que eu fui pra dessa original? Se eu falar o preço da coifa original Vamos dizer assim Netão Você só fala o preço de peça Original da Mitsubishi Deixa ele aí, ó Mais de 800 reais Essa coifa original aí, ó Mais de 800 reais Cura fica com a direção Olha lá Pneus Lavados, balanceados Estepe lavado No lugar agora Olha que beleza aí Show de bola, né? Reaperto de grampo Separador de mola colocado Revisão Nota 10, senhores Revisão daquela Protocolo águia Vamos ver o amortecedor O amortecedor não O Vamos ver o radiador Se deu pra tirar alguma coisa aqui do radiador Ficar soprando É, deu pra dar uma limpada ali Né? Olha lá Deu pra dar uma melhorada ali Obviamente Mas o cliente tá sabendo, ó Falei aqui já, né? Algo pegou aqui, ó 60 mil quilômetros Pode baixar, milionário 60 mil quilômetros De uso de uso militar Eu diria essa caminhagem, né? Um uso bem Bem brutalzão, hein? Firmona Tá firme Vocês viram o milionário falando ali Que já deu uma volta, né? Senhoras e senhores Olha como ficou Style essa Triton agora Com o ajustador vertical Baiaguia Olha isso E dessa vez A gente fez os cálculos Aqui, hein, milionário? Nós ficamos no nosso projeto E nunca ficou tão Olha isso aqui Nem original Olha lá 92 91.8 Vamos lá do outro lado Impressionante Olha lá 92 Olha lá Mesma coisa, ó 91.8 Ali, ó E o cliente achou Que fosse na traseira Eu falei pra ele Não, pode ficar tranquilo Que é na dianteira E vai ajustar os dois lados Olha a dianteira aqui, ó 96 0,1,2 Ali 96,1,2 Olha Rapaz Sensacional, hein E olha como é que ela ficou Em pé Porque, vamos falar a verdade No meu gosto No meu gosto Quando você fica um lado mais baixo Fica meio Perde imponência No visual da caminhonete E a gente colocou aqui, ó O nome da peça Ajustador vertical, tá? Olha lá Como ficou top Eu vou usar como exemplo aqui, ó A geralda Quem lembra? Essa caminhonete aqui Tá fazendo uma geral Aqui no nosso canal Tem o vídeo dela E ela chegou também Como sempre Com o lado do motorista mais baixo Eu não me lembro Eu não me lembro de nenhuma caminhonete Que não tenha sido Sempre o lado do motorista Que veio mais baixo Olha só o tamanho do pão Do apresentador O que que é isso? O que que é isso? Mortandela Mortandela com Manoese, você falou? Manoese Hellmanns? É, muito bom Muito bom? Hellmanns, Manoese Hellmanns Mas vamos preparar vocês Combatentes É muito bom Vocês vão gostar Então, olha só Olha como é que a Geralda ficou Geralda É o nome da CW4 Aqui, nossa, inscrito Na apelida dela Você não viu no começo Ela também estava Do mesmo jeito Colocamos ajustador vertical aqui E olha só O visual que ficou Agora Pra gente finalizar Essa Mitsubishi Vamos a fazer O alinhamento dela Senhoras e senhores Tem que fazer o alinhamento O balanceamento foi feito Cara, ficou muito bom Ficou muito bom Olha só Retinho, retinho, cara Ficou muito bom mesmo E vocês sabem E vocês sabem que a suspensão De cabernetro Principalmente tem sempre Uma diferencinha Pra um lado Ou pro outro Não é mesmo? Vocês sabem disso Então quando fica Um acerto como esse Olha Que top Que top Gostei A gente vai gostar também Com certeza Olha lá Nos acompanha pelo canal Ficou muito bom Vou resumir em uma palavra Nota 10 Muito satisfatório Esse serviço aqui Muito satisfatório Olha só Olha O ajustador vertical Baia águia Tá aqui Sensacional Olha lá Alinhamento sendo feito Pequeno samurai Agarrado na orelha Aqui Fazendo alinhamento Vai ter que fazer Cambagem Dos dois lados Esse carro Esse aqui Tá um e meio positivo Olha lá Tá muito Positivo Tem que ficar Aqui assim Bem aqui Meio E aqui Tá meio negativo Olha lá Tem meio não Tem que ficar aqui Num quarto Aqui Aqui não Positivo Carro com tração traseira A cambagem é positiva E o E o alinhamento A abertura de roda Sempre convergente Vamos fazer aqui Agora Então assim Dessa maneira Bem style Que ficou Show de bola Esse lado não tem Obviamente O ajustador vertical Coloca-se só de um lado A trovoada tem Normal Show de bola Eu vou falar Pra vocês Esse serviço Deu satisfação E esse Deu gosto Rapaz Rapaz Até o pequeno Samurai Tá impressionado E esse pequeno Samurai Olha aqui Olha lá Olha isso aqui Bem onde eu falei Tá vendo Lembra que tava negativo Olha lá onde tá o raio Agora O laser Vamos lá do outro lado O que que é isso Perfeição em forma de serviço Senhoras e senhoras e senhores Olha lá Na mesma posição Camber Que é a cambagem De veículo Tração traseira Tração traseira Sempre negativo Alguns veículos Tração dianteira Como Monza Vectra É negativo São Os mal-vindos Ficam Pudendo onda Com ele É antigão Mas antigão Mas resolve Aqui resolve A pendência Minha amiga Aqui resolve Preciso Não tem erro Show de bola Sensacional Caramba Gostei Gostou do serviço Aí Gostou Do nosso Ajustador Vertical Bajáquia Fala nos comentários Aí Comenta Cristão Comenta Pelo amor de Deus Você tem que comentar Você tem que comentar Compartilhar Dar like Pitar e bordar Nesse canal Seu canal Mais top De camionete Do Brasil De camionete Porque tem o canal De insolção Do BR Que é o canal De apresentação De camionete Sensacional Eu fico impressionado Como é que ele consegue Aquelas imagens Exclusivas Que ele tem lá Cada vídeo Basta Que ele faz A edição É bata demais Eu gosto pra caramba Então é isso aí Canal que eu Que eu acompanho Para perceber as novidades Das camionetes E tudo É de insolção Do BR Beleza Senhoras e senhores E aqui no BDA 4x4 Pelo amor Dos meus meninos Comente Cristão Comenta Comenta Compartilha Se inscreve Show de bola Gostar como você fica Você se impressiona A si mesmo Águia Águia Alto De verga 4x4 Respeito Por você Respeito Por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço E que Até o Salvagem T 1920 Tivis A T T T T Obrigado.